Você é a coisa mais linda que nasceu para mim Mulher, mulher, nasceu para mim Oh, coisa mais linda Mulher, mulher Meu cheiro exala o perfume das rosas Que é a flor mais cheirosa do meu jardim Por isso eu me passo pro sol, te aqueço Viro o líquido pra te umedecer Minha flor querida, tu não podes morrer No final de tarde tudo é tão lindo O sol se esconde lá no infinito É gostoso acordar em seu corpo, tocar, se entregar E poder te dizer foi tão lindo te amar Pois é Que Deus me ajude a ter você para mim Assim, sem fim Que Deus me ajude a ter você para mim Assim, sem fim Assim, assim, sem fim